Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Dender, e eu, o Marcos, cadê o Marcos? Eu tô aqui, é óbvio. Então galera, hoje aqui a gente tá na casa do meu avô, e ele que falou o negócio lá do vídeo que ele ia fazer, eu não sei o que, fala aí. Gente, avisando, o nome do canal é Marcos Gasparini, ok? Vai lá no YouTube e bota Marcos Gasparini. O nome do vídeo é Marcos e dele, vai tá eu e ele fazendo dois personagens, eu vou ser o faxineiro e ele vai ser o menino sapeca que fica soltando bolha por aí. Bene, pode ficar à frente mostrando todos os lugares da casa. Se você não souber o nome desse lugar da casa, eu posso falar. Gente, esse é o escritório do mundo. Não, aqui gente, é o corredor da casa com as ferramentas, o meu avô. Sem spoilers pra lá, né? Aqui, gente, é o escritório dele que ele guarda a bíblia, guarda essas coisas, os violões dele, né? Olha só, a gente depois pode fazer um vídeo jogando. É verdade. Vamos acender aqui a luz? Aqui é um tipo de trabalho de roupas, olha aí, roupas. E os manequim aqui, né? Vamos fazer dele. Tem umas coisas aqui pelo chão. Vem. Agora eu vou mostrar no banheiro, enquanto o Danny vai preparando uma surpresinha, tá? Então, enquanto ele vai preparar a surpresinha, eu vou dar um pausinho aqui, tá? Gente, decidimos que então não vai ter surpresa nenhuma, porque a gente decidiu. Galera, depois desse vídeo, a gente vai fazer um vídeo dessas cartinhas aqui jogando. Gente, oferecimento